Olá amigos do canal Porcas, Pregos e Parafusos, meu nome é Univaldo Promolino e neste vídeo vou mostrar para vocês como instalar a ducha eletrônica Master Banho, que comprei por apenas 120 reais. Como eu disse, comprei esta ducha e não estou aqui fazendo propaganda da marca. Antes de começar a instalação, vamos conhecer um pouco da nossa ducha? Fabricada no Brasil, é inspirada nas primeiras duchas eletrônicas da Zagonel e conta com uma garantia de 12 meses. Com um sistema eletrônico, sua tecnologia é microprocessada. Sua altura é de 10,7 centímetros, largura de 12,5 centímetros e profundidade de 14,7 centímetros. Com uma ótima vazão de água para o seu banho, está disponível nas duas voltagens, 110 e 220 volts. Com o uso racional da água e energia, sua potência máxima é de 5.500 watts. A ducha Master Banho foi desenvolvida para proporcionar um melhor banho no seu dia a dia. Com regulagem à distância, tem muita praticidade na escolha da melhor temperatura, que é variável e progressiva. De forma rápida, fácil e segura. Acompanhe o produto, um chuveirinho, um suporte para fixação do chuveirinho, uma mangueira, um manual de instalação, um redutor de pressão, o certificado de garantia e um guia para assistência técnica. Coloquei o V da rosca, deixando 3 voltas de rosca livre na ponta. E não vou usar o redutor de pressão, pois aqui o fornecimento é da caixa d'água, com pouca pressão. É recomendado o uso do redutor quando o fornecimento for direto da rede pública, ou para quem mora em apartamentos, onde a caixa d'água é de alta pressão. E não vou usar o redutor de pressão. Observem, amigos, que as pontas dos fios já vêm decapadas. É muito importante o uso de conectores para a segurança e a facilidade na instalação. Para a sua segurança e de seus familiares, nunca deixe de ligar o fio terra. Visite nossa loja virtual, o link está na descrição. Confira nossas vantagens e benefícios exclusivos para membros clicando no botão abaixo do vídeo. Agora os amigos também podem me seguir nas redes sociais. E por fim, vou fixar o regulador na parede através da fita autocolante. Com a energia ainda desligada, ligue o registro e deixe escorrer água fria, enchendo a câmera de aquecimento, evitando assim a queima da resistência. Agora é só ligar a energia e relaxar em um bom banho.